A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma jovem de 19 anos transportando droga e uma menor de 16 anos foi apreendida. Duas crianças de 2 anos foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar na noite de quarta-feira no município de Rondonópolis. Acontecia uma abordagem de rotina na BR-364 e um ônibus foi parado. Durante a abordagem, duas jovens, cada uma com uma filha de 2 anos no colo, apresentaram um grande nervosismo e respostas contraditórias. Foi pedido para que ela se levantasse das poltronas. Foram então encontrados três tabletes grandes de entorpecentes, sendo 2 kg de pasta base de cocaína e 500 gramas de skunk. Elas relataram que pegaram a droga em Cuiabá e receberiam cada uma cerca de mil reais para transportar até Goiânia. Diante das circunstâncias, uma das jovens foi presa, a menor apreendida e as crianças entregues aos cuidados de uma conselheira tutelar.